Olá, tá no ar o nosso quadro Quiz Glorioso, hoje recebendo nossos sócios Camisa 7. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos testar hoje o conhecimento de vocês sobre o nosso Glorioso, de atualidades e também de história do nosso Glorioso. E olha só, já vou pegar o queridíssimo, o mais querido aqui, todo mundo cobiçado, o nosso cheque, 300 reais na Botafogo Store, então vale o cheque, é competição entre os nossos sócios. Quero que vocês se apresentem aqui para a nossa torcida. Primeiro você, por favor, seu nome, qual o seu sócio, qual o seu plano e a quanto tempo você sócia? Meu nome é Juliana, sou sócia desde 2020 e o meu plano é Glorioso. Aí, seja bem-vinda aqui na Botafogo TV. E você, qual o seu nome, qual o seu plano? Meu nome é Tomás, sou sócio desde 2021 e meu plano é o Preto. É isso aí, então a galera está participando, cada um com o seu tipo de plano, então se você quiser aqui aparecer aqui na Botafogo TV, conversar com a gente, fica ligadinho aí nas redes sociais do nosso Glorioso e, claro, no Camila 7. Olha só, é um quiz, então, com três opções. Mostra aí, por favor, a plaquinha com A, B e C. Deixa eu já ajeitar o mic de vocês por aqui, pode colocar ele aqui no Bira e o seu aqui no Biriba. Ah, a Juliana já mostrou tudo aqui para mim, isso aí. E olha só, eles vão ter que acertar, são dez perguntas e depois, claro, tem perguntas de desempate, caso eles empatem, mas boa sorte a vocês, viu? É competição, eu vou, quero enxergar aqui a competição entre eles, porque está muita amizade, muito risinho. Quero, não exatamente briga, mas vamos lá, recalidar disso aí, obrigada. Bora lá, bora começar. Na tela, a primeira pergunta. Quantos gols o Botafogo tem no estádio Milton Santos? Letra A, 747? Letra B, 743? Ou letra C, 759? Começou difícil, hein? Todos prontos? 3, 2, 1, pode mostrar. Acertou, Tomás acertou a primeira pergunta aí, 743 são os gols, a quantidade de gols que o Botafogo tem aqui no estádio Milton Santos. Você chutou ou você já sabia? Deu uma estudadinha, né, Guilherme? Ah, gente, será? Tu acredita, Juliana? Eu acho que foi chute. Acha que foi chute, né? Ih, meu Deus, estou derrubando aqui tudo. Quero só ver, quero só ver essa garrafinha linda e maravilhosa que você encontra na Botafogo Store, Se eles ganharem um cheque aí de R$300, eles vão decidir se vão comprar essa garrafa, se vão comprar uma camisa, vão ter. Vamos lá, segunda pergunta na tela. Qual ídolo do Botafogo ficou marcado pelo apelido Colha Seca? Letra A, Didi? Letra B, Gerson? Ou letra C, Zagalo? E aí, galera? Podemos? 3, 2, 1, pode mostrar. Letra A, Didi acertou 2x1. Tomaio e Juliana, por favor, corre atrás, viu? Vale R$300,00 a Botafogo Store. 3, qual jogador marcou o gol do título carioca de 97? Letra A, Gonçalves? Letra B, Dimba? Ou letra C, Aísa? História, história. Acabou que a gente chega na atualidade. Todas prontas? Pode mostrar. 3, 2, 1. Os dois acertaram. Letra B, Dimba, número 3. Os dois acertaram. Eu já fui na colinha aqui. Eu já tinha esquecido, mas está tudo certo, está tudo certo. Então, estamos de meu VAR aqui, 3x1. Agora, Juliana, se recuperando. É isso aí. Quero ver as mulheres ganhando aqui na Botafogo TV. Desculpa, com todo respeito. Bora lá, questão 4. Qual foi o ídolo do Botafogo que fez o primeiro gol da história do Maracanã? Letra A, Heleno? Letra B, Garrincha? Ou letra C, Didi? C, Terencio. Podemos? 3, 2, 1. Na tela. Os dois erraram. Foi o Didi que fez o primeiro gol da história do Maracanã. É, galera. É isso aí. Bora lá. Estou gostando. Eu quero assim. Questão número 5 na tela. Qual foi o placar do jogo inaugural do estádio Newton Santos? Letra A, Botafogo 3, Fluminense 1. Letra B, Botafogo 2, Fluminense 1. Ou letra C, Botafogo 1, Fluminense 0. Tchá, tchá, tcham. Todos prontos? Podemos? 3, 2, 1. Pode mostrar. Letra B, Botafogo 2, Fluminense 1. Eu estava aqui, vocês estavam aqui? Tudo certo, então, gente. Eles vieram depois. Estão vindo em todos os jogos, né? Quero saber isso. Calma aí, calma aí. Deixa eu colocar o mic, né? Porque não dá. Está. Todos os jogos nos últimos anos, desde que virei com o 17. É isso aí. Aproveitando o desconto. Isso aí. Estão em todos os jogos também aí. Vindo aí, time forte. É isso aí. Vale o jogo. É isso aí. Todo mundo apoiando o nosso glorioso e aproveitando, claro, o desconto de camisa 7. Bora lá. Próxima questão. Questão de número 6. Qual jogador é o maior artilheiro do Botafogo no estádio Milton Santos? Letra A, Loco Abreu. Letra B, Herreira. Ou letra C, Bebô. 3, 2, 1. Pode mostrar. Letra A, Loco Abreu. Eu quero chamar o VAR. Quanto? Quanto tá? Ele acertou, Tomás acertou. 5 a 2. Juliana, Juliana. Corre atrás, mulher. Ainda dá, ainda dá. Questão 7. Qual foi o placar da maior goleada do Botafogo no estádio Milton Santos? Letra A, Botafogo 6, Aurora 0. Letra B, Botafogo 7, Macaé 0. Ou letra C, Botafogo 7, Macaé 1. 3, 2, 1. Pode mostrar. Letra B, os dois acertaram. Isso aí, Juliana, bora. 7 a 0. Então, Botafogo aí em cima do Macaé, maior goleada do estádio Milton Santos em 2008. Bora lá agora para a questão 8. Tá tudo bom, tô gostando. Bora lá, número 8. Qual foi o placar da maior goleada do Botafogo na sua história? Letra A, 24 a 0. Letra B, 16 a 2. Letra C, 20 a 0. Todos prontos? 3, 2, 1. Pode mostrar. Letra A, os dois acertaram. Essa é fácil, né? Essa é todo mundo. Todo mundo sabe, né? Foi contra o Mangueira, marcou a história do nosso glorioso. Bora lá, tá quanto, vá? 7 a 4. Questão de número 9. Qual jogador do Botafogo utilizava o bordão O Bicho é Certo nos clássicos contra o Flamengo? Letra A, Maurício. Letra B, Loco Abreu. Ou letra C, Manga. 3, 2, 1. Na tela. Letra C, Manga, 8 a 5. Então é o nosso ex. Só acertou demais, hein? Tô gostando, tô acertando. Estudou, né? É isso aí. Ele estudou mesmo, Juliana. A gente não acreditou. Mas deixa pra lá, deixa pra lá. Bora lá. Questão de número 10. A última. Quem é o maior artilheiro do Botafogo na história da Comebol Libertadores? Pode sinal. Cara, olha só. Começou muito difícil, eu confesso. E depois foi ficando mais fácil, né? E é isso, a gente tem que fazer essa. Calma aí, fala aqui, fala aqui. Essa aí, então eu não vou nem mostrar a plaquinha, vou fazer só o sinal do cara. Quer, quer? Também? Bora lá, pode colocar então a plaquinha aqui. Mas eu só vou colocar as opções, né? Letra A, Rodrigo Pimpão. Letra B, Júnior Santos. E letra C, Jairzinho. Eu quero saber qual é a resposta dessa aqui. É o maior artilheiro do Botafogo na história da Comebol Libertadores. É isso aí, Júnior Santos, então. É o maior artilheiro da Comebol Libertadores. Aqui, ó. O seu microfone, o seu mic também. Eu quero que cada um fale aí a sua... Dê o seu relato. Como foi participar desse quadro? Como foi vencer esse quadro, Tomás? É muito bom, né? Viver essa experiência aí com o Camisa 7. Logo já falei pra vocês entrarem no site, já fazer o seu sócio torcedor. Que vale muito a pena, é uma experiência única. Vamos lá, viver a honra e a glória de ser Camisa 7. E tô super feliz de ter ganhado esse quadro. E é isso aí. É o fogão. Vamos que vamos. O placar final ficou em 9x6. Juliana, qual é a próxima vez? Você já tá pronta? Tem que te dar mais um pouquinho, né? É, acho que estudar um pouco, pesquisar mais. Mas é isso aí, gente. Foi... Viva a glória de ser Camisa 7. Porque a experiência, infelizmente não ganhei, mas a experiência foi muito legal. Espero participar outras vezes, de outras coisas, né? Outras experiências. Experiências, isso aí. É isso aí. Seja sempre bem-vindo aqui na Botafogo TV. Ó, 300 reais na Botafogo Store. Arrasou. Pode gastar com o que quiser. Fogão, é o fogão. É isso aí. Parabéns. Então, parabéns a vocês que participaram. Pessoal, muito obrigada por acompanhar aqui o Quiz Glorioso. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.